Lu, fala Luciano, salve mestre, salve Luciano, só um pouquinho. Boa noite Cassiano e demais colegas, boa noite Lu, super educado sempre. Você poderia, pode dar uma atualizada sobre a guerra da Rússia e a questão da crise energética e inflação na Europa. Então, a crise energética na Europa, estamos num cenário bem melhor do que a gente esperava, certo? A gente teve ali, os estoques deles de energia, o frio parece estar bem menos pior do que imaginado, do que o projetado. E os estoques de energia deles estão 100%, se não me engano. Então, isso daí começa a dar um horizonte mais positivo. Saiu hoje de manhã, ou ontem, não lembro quando é que saiu, acho que talvez hoje de manhã. Eu com temporalidade sou terrível, mas saiu recentemente, bem recentemente, entre dois dias para cá, talvez tenha sido sexta-feira, mas acho que foi hoje de manhã. O PPI da Europa, o PPI europeu. E aí, os últimos dois meses, se não me engano, dá 35,4% o preço para o produtor. E aí, sim, o número é absurdo, mas o número é consideravelmente abaixo do esperado com uma queda. Então, assim, você começa a ver, antes do esperado, um arrefecimento na pressão agressiva que tem sobre o funcionamento lá. Então, assim, para o cenário que a gente estava preparado, me parece que a situação agora é um delta melhor. Com relação especificamente à guerra da Rússia, a coisa está extremamente amarrada. Você tem um resolve, um apoio incontestável da OTAN para a Ucrânia, o que é bem positivo, que garante a manutenção dela nessa... Na continuidade de, de fato, bater de frente com a Rússia, o incidente com a Polônia foi, de fato, só um incidente. Então, não é problemático, não deve escalar em nada. A própria Polônia já saiu falando de entendemos, não é um problema e por aí vai. O míssel que acabou acertando um... Um surface-to-air missile de defesa, um míssel de defesa antiaérea, né? Que acabou acertando ali um espaço na Polônia e matando duas pessoas. Foi um incidente que não escalou, então isso é positivo. Eles acabaram de tomar, acabaram de tomar, tomaram algum tempo atrás, alguns dias atrás, Kersen, que é uma posição relevante e agora a gente começa a entrar num período de inverno onde o combate fica um pouco mais arrastado ainda, fica um pouco mais difícil. Tem áreas ali que devem ficar lamaçadas e por aí vai. Então, assim, a logística como um todo fica um pouco mais difícil, deve ficar uma coisa um pouco mais travada. A Arábia Saudita hoje... A Arábia Saudita não, a OPEC, ou OPEP, como você preferia, hoje ainda começou a conversar, de acordo com fontes, do aumento de 500 mil barris, se não me engano, por dia na produção, dado a possível restrição maior ainda sobre o petróleo russo, o que justamente primeiro mostra que eles estão dispostos a play ball, estão dispostos a meio que participar do negócio como um todo. Assim, pouca informação específica maior. A Rússia continua bombardeando consistentemente, hoje, de manhã, se não me engano, o Kiev tomou borradeio de novo. A Rússia continua bombardeando consistentemente, especialmente infraestrutura, especificamente elétrica, e vira um jogo de... Eles destruem, eles danificam a infraestrutura elétrica, a Ucrânia vai lá e conserta, justamente na tentativa de desgastar aquela capacidade de destruir a moral. O ponto é que, diferente de outros momentos onde a população estava correndo, a população não está correndo, a população está mantendo a vida normal. Então, assim, o Resolve, a vontade ucraniana de manter as coisas e de não arredar o pé, parece ter revigorado consideravelmente nesse período, sabe? Virou uma coisa mais vinculada à normalidade. O quanto isso vai se arrastar só com bola de cristal, o que eu posso dizer é que, nesse momento, verso a última vez que a gente falou disso, eu vejo a gente num momento bem mais positivo em prol da Ucrânia. E aí, para mim, na minha cabeça, em prol do planeta como um todo, está bem mais positivo do que a gente tinha dois meses atrás, um mês atrás. Então, assim, a derivada está positiva numa direção com algum andamento para uma melhoria da situação. O que vai acontecer daqui para frente a gente tem que ver. Até porque é o tipo de coisa que evolui à medida que a tomada de decisões acontece ali e justamente muda o cenário como um todo, certo? A coisa podia ter mudado de figura completamente se aquele míssil que acertou a Polônia fosse russo e fosse intencional. Então, assim, não tem como fazer, propriamente, uma previsão. Mas eu vejo a gente numa situação melhor do que a gente tinha duas semanas atrás. Duas semanas atrás não, dois meses atrás, um mês atrás.